Olá, boa tarde a todos. Está começando o nosso momento OE10 e vamos para os destaques de hoje. O juiz substituto Renato Baroli da 20ª Vara Federal do Distrito Federal suspendeu nesta terça-feira o aumento de tributos sobre os combustíveis anunciado pelo governo na semana passada. A decisão vale para todo o país e cabe recurso. O filho de presidente de UTRE daqui do Mato Grosso do Sul, preso por tráfico, sai da cadeia e vai para a clínica. Fernando Solon foi preso por porte de 130 kg de maconha e 270 munições. E a manifestação sobre o caso do menino Cauã acontece hoje às 15h lá na Praça Ari Coelho. E o Temer busca nesta semana os votos dos indecisos para barrar denúncia. Dos 46 votos da sigla, apenas 15 a 20 se manifestaram contra a denúncia. E os integrantes do MST bloquearam a BR-262 hoje pela manhã, reivindicando a reforma agrária. Participaram em torno de 150 manifestantes. E um seminário reúne entidades para discutir a prevenção de acidentes de trabalho. O evento acontece nesta quinta-feira na Universidade Federal, aqui da capital. E o americano John Jones disse que não vê nenhum outro atleta acima dele na história do MMA. John disse que é o maior lutador de todos os tempos. E a migração de rádio AM para FM é formalizada. E 33 emissoras aqui de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso assinaram os termos aditivos ontem à tarde. E amanhã nós teremos mais um dia ensolarado com a mínima de 17 graus e a máxima de 30 graus. Esses foram os nossos destaques de hoje. E para você saber mais sobre essas notícias, é só acessar aqui o nosso portal oe10.com.br. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho